Coi rapaziada ligada no canal do BR Futsal, estamos de volta meu parceiro com mais um vídeo Se você não me conhece, eu sou o Billy do BR Futsal, sou eu que comando essa resenha que a gente faz aqui Já se inscreve aqui embaixo também, igual no vermelhinho, igual tá aparecendo aqui embaixo Tá mostrando como você faz, aperta no sininho, já deixa seu like aqui também antes de começar o vídeo Que eu tenho certeza que você vai curtir, demorou? E meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui embaixo também, pra você me seguir lá Arroba BillyBRFutsal, e eu quero que você faça o seguinte Você vai lá na minha última foto que eu postei no meu Instagram E deixa uma pergunta pra mim lá, deixa uma pergunta Porque todo mundo que comentar, deixar uma pergunta lá Eu vou dar uma stalkeada no seu Instagram lá, vou entrar e vou curtir as fotos de vocês De todo mundo que comentar, sem falta, todo mundo pode comentar lá Que eu vou conferir o seu Instagram, dar uma stalkeada lá, né pai? E curtir uma foto sua E além disso, quem deixar as perguntas mais legais lá, deixem perguntas nos comentários, fechado? Porque no próximo vídeo eu vou responder duas perguntas que vocês deixarem lá nos comentários No final do vídeo eu vou responder duas perguntas de vocês Aí pode ser de qualquer um, eu vou escolher aquele que tiver a melhor pergunta Então caprichem nas perguntas, sigam o meu Instagram e deixem as perguntas lá na minha última foto Demorou papai, tamo junto E no vídeo de hoje, rapaziada, um vídeo diferente, mas um vídeo muito top Eu tive uma ideia de fazer um vídeo diferente Um vídeo falando sobre jogadas, sobre gols E eu pensei, como fazer um vídeo bem diferenciado nesse estilo E eu pensei, ah, vamos falar do crack, né? Vamos falar do gênio Quem? Falcão, né pai? Não podia ser diferente E aí eu pensei, vamos fazer uma coisa Vamos falar dos gols e das jogadas do Falcão Das melhores que ele já fez em cada clube que ele jogou Eu nunca vi nenhum vídeo sobre esse do Falcão Nunca vi ninguém falar sobre isso Sobre cada lance bonito, cada gol bonito que ele fez Em cada clube que ele passou Então papai, separei pra vocês Sete pinturas que o Falcão fez Jogadas, né? O gols ou lances Que ele fez em cada time que ele passou durante a carreira dele E moleque, tem coisa muito top Desde o Falcão novinho ali, 17, 18 anos Até hoje, até porque o cara não parou, né? Porque o cara é uma máquina e ele não para Então tem vídeo de hoje desde quando o Falcão começou Então fica ligado nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir todos esses vídeos que eu tenho pra mostrar pra vocês O cara é brabo, papai Fica comigo Então vamos começar os melhores gols e lances do Falcão Por time que ele jogou E rapaziada, o primeiro clube que o Falcão jogou, né? Que ele começou profissionalmente a jogar Foi o time do Corinthians, rapaziada E o gol mais bonito do Falcão na equipe do Corinthians, né? Foi o gol que coincidentemente foi o primeiro gol da vida do Falcão na Liga Nacional Gol que abriu portas ali pros mais de 400 gols Que o Falcão viria a fazer ainda na Liga Nacional Nos próximos anos nos outros clubes que ele ia jogar Então o gol mais bonito foi esse gol maravilhoso Que ele dá esse lindo cortinho E é o primeiro gol dele na primeira Liga Nacional que o Falcão jogava E esse drible você vai falar assim Ah, tudo bem, mas deu esse cortinho em cima de ninguém Negativo, pai Negativo Sabe quem tava nessa marcação que o Falcão deu esse cortinho? Nada mais, nada menos que o Manuel Tobias, rapaziada Manuel Tobias foi quem é o Falcão, deu esse corte aí, moleque Então o primeiro gol do cara já foi aquele gol, né? Diferenciado, dando aquele cortinho Mostrando toda a sua habilidade E fazer um belíssimo gol O cara já tava mostrando pra que ele tava vindo, né, moleque? Isso aí já foi o cartão de entrada do gênio Falcão Porque daí pra frente, moleque, aí só veio pedrada, né, pai? Então foi esse o primeiro gol mais bonito pelo clube, pelo Corinthians, que o Falcão fez E o segundo clube do Falcão foi o Atlético Mineiro, meu galão da massa, né? Eu tenho essa honra de falar que o Falcão já jogou no meu time de futsal No meu time, né, Atlético Mineiro, meu time do coração E, rapaziada, nessa seleção agora por time do Atlético Mineiro A gente não selecionou um gol só Porque não tinha como A gente acabou selecionando um momento, né? Porque é um jogo muito específico em que o Falcão faz três gols Não foi só um gol que o cara fez O cara fez três gols E apesar desses três gols não serem gols maravilhosos, né Tecnicamente, plasticamente, muito bonitos Foram gols muito importantes na carreira do Falcão O segundo próprio Falcão foi esse jogo Que ele mostrou e realmente firmou a carreira dele Que as pessoas passaram a olhar pra ele de uma forma diferente Porque nesse jogo aí que o Falcão fez esses três gols Não foi um jogo qualquer, rapaziada Foi uma final E não foi uma final qualquer Foi uma final do recorde mundial de público de futsal E um jogo aqui no Mineirinho, em Belo Horizonte, na minha cidade Em que tem um recorde mundial de pessoas que assistiram um jogo de futsal no ginásio Foi nesse jogo que o Falcão fez três gols Então não tinha como selecionar outra coisa A não ser esse momento, né? Esse momento histórico do Falcão no Atlético Mineiro O Falcão fez três gols Foi o artilheiro daquela Liga Nacional E foi o primeiro título da Liga Nacional do Falcão Naquele ano de 99 O jogo ficou 5x4 pra equipe do Atlético Em cima da equipe do Rio de Janeiro, rapaziada Que jogo, que momento E como o Falcão já tava deitando, hein? Pai, acho que ele tinha 19 anos Não sei, sei que ele era muito novo Não sei ao certo quantos anos Mas sei que era novo Então esse foi o momento que a gente selecionou do Falcão No Atlético Mineiro, seu segundo clube Chegando na terceira equipe do Falcão De Jaraguá do Sul O gol selecionado foi um gol também muito tradicional Que o Falcão fez muito durante a sua carreira Que foi aquele gol tradicional de lambreta, né, rapaziada? E o Falcão usou esse drible muito, né? E ficou muito característico com ele Porque ele usou esse drible muito em cima de goleiros, né? Em cima dos goleiros de forma completamente ofensiva E nesse gol especificamente Ele chuta a bola de lambreta Porque ele dá uma lambreta direto pro gol E a bola vai numa força, numa velocidade E é um gol sensacional pra mim A rapidez com que ele consegue ver essa lambreta Pra mim não tem explicação Então não tinha como a gente não selecionar um gol diferente Pra esse momento, pra esse clube O gol do clube do Jaraguá do Sul Só podia ser essa lambreta do Falcão Que é um absurdo Que o goleiro sai completamente vendido Vai completamente vendido Então, rapaziada Pra Jaraguá do Sul Nós ficamos com esse belíssimo gol de lambreta do Falcão A marca do cara, né pai? Já no quarto clube que o Falcão passou O gol escolhido foi um gol também muito diferente Foi um gol de letra, rapaziada Um gol de letra Só que esse gol de letra do Falcão no Santos Não foi um gol simples de letra Foi um gol na cara do goleiro Com a bola completamente dominada E uma de letra Debaixo das pernas do goleiro, rapaziada Essa é inacreditável A tranquilidade e a calma do Falcão Na cara do goleiro Não, eu acho esse gol sensacional Sensacional como que é tudo tão perfeito Nos pés do craque Ele puxa a bola com a tranquilidade E gira o pé numa rapidez Que o goleiro não entende nada Ele só vê quando a bola passa debaixo das pernas E morre lá na rede, hein pai? Que golaço, meus amigos Que golaço Eu amo esse gol Esse gol é genial E olhando assim parece até fácil, né pai? Mas vai na minha que não é tão fácil isso não Só é fácil porque é o rei Porque se fosse o pai aqui Ou se fosse a gente Pode ter certeza que a gente não acertava não Chutava o outro pé E caia sentado no chão Porque você tá ligado, né? Quando é pra gente fazer as coisas Nunca dá certo Nunca dá certo E rapaziada Antes da gente ir pros últimos gols do Falcão Em cada clube Eu quero que você já deixe seu like nesse vídeo Que é muito importante Ajuda muito o canal E deixa seu comentário aqui também Qual desses vídeos aí Qual desses gols Desses momentos Desses lances Que você mais gosta do Falcão Que você mais curtiu Que você achou mais foda Mais pica mesmo Deixa o comentário aqui Que eu quero saber Fechado, rapaziada? E o quinto clube que o Falcão passou Foi a equipe do Orlândia, rapaziada E o lance que nós separamos aqui Foi o lance da assistência do Falcão Que talvez tenha sido pra mim Acho que a assistência mais bonita Que o Falcão já tenha dado na carreira dele Porque, não Se ele fez algo mais bonito que isso Eu não vi E se ele fez Meu amigo Deve ser uma coisa do outro mundo Porque nesse momento A gente selecionou Uma assistência de letra do Falcão, rapaziada E não é assistência de letra comum, não Porque pro Falcão Nada é comum É uma assistência de letra De trás do meio campo Olha que plasticidade Olha que passe Por si só já seria um passe genial, né? Dar um passe desse de letra De trás da quadra Pro seu parceiro que tá passando Só que melhor do que isso Foi uma assistência, rapaziada Porque o parceiro do Falcão Ainda consegue fazer o gol Finalizar em gol Ou seja Foi perfeito o passe, né? Então É aquela coisa, né? Recurso é recurso, né? Ele viu que não daria pra dar o passe ali Com a perna direita, meu amigo Virou a letra E deu aquele lançamento absurdo Então não poderia ser diferente Nossa escolha pra Holândia Esse lançamento lindo De letra do Falcão E por fim, rapaziada Chegando ao nosso penúltimo gol Escolhido aí pela equipe No Falcão Que foi o gol Na equipe do Sorocaba Brasil Kirim, rapaziada Que foi um gol, assim Que eu gosto muito também Não só pelo gesto técnico, né? Do que ele faz no gol Porque talvez nem seja O mais diferenciado de todos E ele foi um gol, sim Muito diferente De tudo que a gente mostrou até agora Aqui, de todos os lances De todos os gols Que é um gol de cobertura, rapaziada Gol de cobertura no futsal É isso mesmo, rapaziada O Falcão fez isso E olha que gol genial Que o Falcão fez Esse foi um gol Num jogo da Libertadores Se eu não me engano O Falcão dá uma cavadinha Mas tão perfeita Mas tão perfeita Que eu acho esse gol Mais bonito por isso, assim Pela placidade toda do gol, sabe? Não só pelo gesto técnico Mas porque a bola Ela meio que fica muito curta Pertinho do pé do Falcão E ele dá um tapinho, assim Suficiente Pra bola passar exatamente Fazer a parábola perfeita Por cima do goleiro E o goleiro olhando a bola passar Assim, ó Não tem nada melhor que isso O goleiro dando aquela olhada Tipo assim Meu Deus, ele não fez isso comigo, não? Ele não fez Só que ele fez, pai Ele fez E a bola cai na rede, no fundo Como se ela tivesse Sabe quando você vai abraçar a morena? Aquele abraço assim, gostoso Então, é a bola Caindo no fundo da rede Meu amigo Que ela cai numa delicadeza Que eu vou te contar uma história Falcão O cara não tinha dó Não tinha dó de ninguém Eu acho esse gol sensacional Nos gols que eu mais gosto também Não é um gol mais diferenciado Mas eu acho perfeito Falcão sem olhar pro gol Olhando pro chão Ele dá a cavoca rápida ali Raciocínio do cara É um absurdo É um absurdo Gosto muito desse gol Não poderia ter sido um gol diferente Para essa passagem do Falcão Pelo Brasil Que iria em Sorocaba Para mim Esse foi um dos gols mais bonitos Que o Falcão fez lá E por fim, rapaziada Qual seria o gol selecionado Da equipe atual do Falcão Chegamos à sua sétima equipe O Magnus Futsal Sorocaba E o gol escolhido também Como não poderia ser diferente Um gol que o Falcão fez muito Principalmente na seleção Que são os gols de bicicleta Né, rapaziada E nesse vídeo Ele faz um gol sensacional Porque é aquela bicicleta Sem deixar a bola cair Na verdade A bola vem no alto E ele já emenda a bicicleta Do jeito que ela vem, meu amigo O goleiro lança a bola O parceiro dele Meio que dá uma atirada A bola vem no ar É o raciocínio rápido, né Do jeito que vem Já vira essa patada, meu amigo O goleiro nem entende nada Que golaço de bicicleta Do Falcão também E esse pra mim Foi o gol mais bonito Que eu consegui encontrar Do Falcão no Magnus Aí no Sorocaba Foi esse gol de bicicleta Voleio do Falcão Numa rapidez Sem deixar a bola cair Que parece fácil, né, pai Parece fácil Mas é fácil Porque é o Falcão Porque se fosse a gente Já falei com vocês Já falei com vocês Quando é a gente O buraco é mais embaixo, moleque O buraco é mais embaixo E aí, curtiu esse estilo De vídeo novo? Gostou? Se você curtiu esse estilo De vídeo novo Mostrando um pouco De vídeos de futsal E dando uma comentada E selecionou alguns vídeos Diferentes Se você curtiu Deixa seu comentário Aqui pra eu saber Fechado Pra ficar com um contato Mais pertinho comigo Meu Instagram tá aqui embaixo Pode seguir lá Vídeo BRFutsal Que a gente fecha a resenha Demorou, pai BRFutsal tá na área Confere aqui o link Embaixo das camisas do BRFutsal Não esquece Sua camisa pica BRFutsal tá na área Se derrubar é pena De pegar uma mulher Cote